Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao TSI Bahia Antes de mais nada, fideliza no like, fideliza na inscrição Isso aí é muito importante pro YouTube estar riquinhando nossos vídeos pra mais pessoas, tá? Hoje eu tô seguindo o destino Aracaju, em torno de 340km aqui de Salvador Tá? E vamos ver aí quanto é que o Paulinho MSI aqui vai fazer de consumo Quantos quilômetros eu vou conseguir rodar com o tanque, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Vocês observam aí que o carro tá na reserva, certo? Aproximar mais um pouco aqui O consumo aí que ele tá fazendo aí da partida é 16.4 Sempre com o ar-condicionado ligado, tá? E ele tá dando aí autonomia de 85, não entrou na reserva ainda E tá dando o que vai pegar aí 40 litros pra encher o tanque Tá? Deixa eu virar aqui pra mim E aí a gente filmando ao mesmo tempo Então é o seguinte, pessoal Vamos dar uma média aqui de 45 litros Porque o posto que eu abasteço tá aqui a uns 10km ainda, tá? Mas quando eu chegar no posto Eu vou mostrar pra vocês Quando eu chegar no posto eu vou mostrar pra vocês Quanto é que tá dando aqui mais ou menos A quantidade de tempo pra reabastecer E vou encher o tanque e vou mostrar pra vocês na bomba Mais ou menos a média de erro dessa função aqui Que a gente ativa e a BC-10 Lembrando que Você aí de todo o Brasil Perigo à frente Perigo à frente Você de todo o Brasil aí Quiser fazer seu code Quiser fazer seu retrofit Nos procura Temos os melhores parceiros aí Esparados por todo o Brasil Se nós não tivermos parceiros Na cidade aí de vocês Nós estamos disponibilizando o cabo aí Pra envio, beleza? Acompanha aí E não deixa de se inscrever Deixa o like também que é muito importante Olha, abraço! Então, pessoal Dando continuidade aqui Deixa eu ligar 70 Acabou de entrar na reserva aí, ó Com 70 de autonomia E tá aí o consumo dele 16.6 Tá? 70 de autonomia O combustível aqui tá 581 Aqui na Bahia tem essa rede P4 Eu só abasteço nela Tá? E agora a gente vai Encher aqui Vamos ver quanto é que vai pegar Lembrando que esse carro Eu nunca botei É... Álcool Sempre gasolina Tá? Vamos ver quantos litros Vamos pegar aí Deixa eu dar uma olhadinha aqui Bom dia Bom dia, irmão Pode encher aí Gasolina ativada Aí, pessoal 40 litros Mas deve pegar uns 45 Tá? Vamos ver aí Quanto é que vai pegar Né, pessoal? Pegou 43... 45... 46 litros Praticamente Dando uma... Uma diferença aí De 6 litros Do computador de bordo Pra... Bomba Tá? Vou pagar aqui E aí a gente conversa mais Então tá aí, pessoal Carro de tanque cheio Gasolina tá um absurdo Pegou aí Quase 300 reais 266 reais Tá? E... Tanquezinho tá cheio Tá? A gente vai rodar agora Lembrando que vou rodar à vontade Não vou ficar pisando muito Porque senão também Não tem combustível que chegue Né? Tá dando uma autonomia aí De 650 Tá? E... Vamos ver como é que vai ser aí Tá? É... Em breve Eu venho mostrando aí No passo a passo da viagem Pra vocês Beleza? Tamo junto E acompanha aí Valeu Então, pessoal É o seguinte, ó Essa varredura de ponteiros É top Tudo feito via VCDS Aí é o seguinte, ó O carro tá com o tanque cheio aí Certo? Praticamente Eu resolvi Abastecer novamente Pra saber Qual o consumo Que ele tá fazendo Tá? Rodei aí quase 300 quilômetros Com Mais que 3 quartos de combustível Tá? 100% no ar Ele veio fazendo aí Média de 16 Desde a partida Sempre no ar Como eu falei E na parte do desabastecimento 15.5 Tá? Então a gente vai fazer o que agora? Vamos Encher o tanque novamente Né? E vamos ver aí Qual foi a média real Na bomba Beleza? Acompanhando aí A gente já tá Próximo ao posto de Shell Lembrando que a gente tá aqui em Aracaju A computadora de bordo tá dando aí Que vai pegar mais ou menos 15 litros Eu acredito que vai pegar aí Em torno de 20 mais ou menos Mas Vamos ver aí Qual o consumo Na real Que O polo vai fazer Certo? Vamos acompanhando aí Vamos dar Vídeo direito Completar aqui Tá? E aí a gente vai Vai saber Quanto é Gasolina comum aqui 5,98 Certo? Bem Bem próximo ao valor Tá aqui de Salvador Tá aqui de Salvador É ótimo Bem próximo ao valor De Salvador Tá vendo ali? 5,98 E Vou ligar o carro aqui 15 litros Aí me serve E Vamos ver aí Quanto é que vai pegar mais ou menos Beleza? Vamos começar a abastecer Vou tá mostrando aí pra vocês Acompanha Deixa o like Inscreve-se aí Que é muito importante O vídeo começou em um dia Vai terminar hoje Começou ontem Valeu Então pessoal Começou a encher Então pessoal Começou a encher Tava dando que ia pegar 15 litros Vamos ver aí Quanto é que vai pegar Acho que vai pegar próximo a 20 Vamos ver aí 21 litros Pessoal Dá uma diferença aí De 6 litros Tá? E agora a gente vai pegar Pegou 21 0,07 Certo? E aí a gente vai fazer a média aqui Já já Só fazer o pagamento aqui Pra gente fazer essa média Beleza? Deixa eu tirar a bomba do carro ali Pra eu girar a ignição Aí pessoal Pegou Rodou de 299 km Tá? Agora eu vou vir aqui 299 Dividido Por 21.07 0,07 Faz o pagamento aqui Não Então pessoal A gente pode ver aqui 299 Que foi a quilometragem que eu rodei E dividido por 21 Ele deu média de 14.1 Então ele deu esse erro aí De 1,3 km Do computador de bordo Pra bomba Mas andando à vontade 100% no ar O consumo do carro aí Tá excelente Tá? Então pessoal A gente viu o tanque do carro novamente Vocês viram aí Que o carro Tem esse erro aí Tanto daqui do computador de bordo Pra bomba Coisa que é normal Certo? E Minha opinião é A média tá muito boa Certo? Porque eu ando à vontade Sempre com ele Não tem negócio De tá medindo o pé Ar-condicionado Full time Enfim Fica aí o registro Pra quem tem curiosidade De saber o consumo Do polo Na real Deu 14.1 Na bomba aí Beleza? Então Como eu falei Deixa de se inscrever Deixa o like Isso aí é De extrema importância Pra gente E pro crescimento Do canal Beleza? Fiquem todos com Deus Forte abraço Tamo junto Tchau